Mas falando em lei, queria mandar um abraço ao senador Jorge Cajuru, que hoje pode ser considerado o senador do agro, porque ele conseguiu a emenda que não permitisse mais impostos sobre produtos do agro, que é a nossa joia da coroa. Parabéns ao senador Jorge Cajuru, meu amigo, meu irmão, que conseguiu realmente impedir que impostos fossem incididos já sobre o agronegócio, que é taxado pra caramba, como quase tudo aqui nesse país. Parabéns, ô Cajuru.